Galera, olha aqui top o pessoal do Brasil que veio ver o Rafa Vou aproveitar que o Rafa tava tirando foto e vou falar minha opinião sobre o campeonato Meu feedback aqui, apesar de que eu não sou nenhuma profissional, mas eu sou uma amante do bodybuilder que nem vocês O Rafa ficou em quinto lugar e com certeza nós estamos felizes com o resultado Como vocês sabem, competir na Open não é fácil e ele vem pegando boas colocações, tá sempre entre os finalistas Na minha humilde opinião, como foram três campeonatos seguidos, o Rafa não entrou tão bem condicionado como nos últimos campeonatos O Rafa foi guerreiraço, competir três campeonatos seguidos é muito desgastante pro físico Então a cada desidratação fica mais difícil do físico responder da mesma forma Foram três campeonatos seguidos um do outro e o físico fica estressado Então dá um pouco de retenção, não é gordura, dá um pouco de retenção Então ele entrou bem sim, só que ele esperava ter entrado mais bem condicionado Sem contar o fato de que ele tá há muito tempo de dieta e muito tempo fazendo cardio Enfim, ele tava um pouco cansado, eu senti isso em cima do palco Que ele não tava conseguindo segurar tão bem a contração Esse campeonato, se eu não me engano, deu mais três pontos pro Rafa, então ele fica com seis pontos A questão agora é ele decidir se ele vai querer continuar entrando em outros campeonatos pra tentar a vaga do Olimpia Ou se ele vai descansar sabendo o quanto é desgastante um campeonato seguido do outro Aí essa decisão ele tem que pensar com calma, ver direitinho o que é o melhor pra ele Chegar em São Paulo e fazer todos os exames, porque é muito importante Seja qual for a decisão, eu tô junto e tenho certeza que vocês também Então mais uma vez, muito obrigada pra todo mundo que torceu Hoje é meu aniversário também, obrigada pra todo mundo que mandou parabéns Tamo junto, a gente sente o apoio de vocês e sabe que é verdadeiro Agora vamos comer E das felicidades, muitos anos de vida E aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri